Vamos lá, deixa eu refrescar a memória de vocês aqui com alguns nichos aqui que são bem fáceis, mano. Primeiro segmento, mano, eletrodoméstico. Eletrodoméstico é muito fácil. Eletrodoméstico é muito fácil, é um segmento muito fácil de trabalhar. Quando eu falo eletrodoméstico, mano, não é tipo melhores eletrodomésticos, é eletrodoméstico. O que é eletrodoméstico? Ó, fogão, liquidificador, panela, airfryer, faca, isso tudo são coisas que são muito fáceis, mano. Da mesma maneira que a gente falou ali da geladeira, a gente consegue encontrar fogão também, tá ligado? Fogão também, quatro bocas, não sei o que, cooktop, tal, 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 tal. Essas palavras de menores relevância, onde os grandes sais não tem tanto interesse em trabalhar. Então, você consegue ir comendo pelas beiradas, entendeu? E aos pouquinhos vai crescendo. Quer ver? Vou dar só um exemplo só do fogão. Não vou me aprofundar muito não, pra gente não passar muito tempo. Mas se eu entrar aqui e colocar fogão, apareceu o Botafogo, né? Se eu botar aqui fogão, se eu procurar melhores fogões, melhores marcas de fogão, melhor fogão quatro bocas, de repente, seja uma pedrada aqui inicialmente. Se bem que nem é, melhores fogões. Já tem um site específico de fogão, nem é um site grande. Melhor fogão cinco bocas, provavelmente é o melhor fogão. Talvez aqui a concorrência seja muito grande pra mim. Mas se eu descer e começar a pegar melhor fogão quatro bocas, melhor custo-benefício, já começam a aparecer umas paradas, tipo assim, muito fácil, tá ligado? Com uma concorrência muito menor. Melhor fogão de embutir. Melhor marca de fogão cooktop. Esse melhores fogões tá bem, tá bem colocado, ó. No meio dos grandes, ó. No meio dos grandes. Que é um site específico de fogão, né? Vamos ver se ele é grande também. Caralho, é meio que 1150 páginas, é bastante. É, esse é grande também. Se a gente for descendo mais, ó. Melhor fogão quatro bocas, melhor tinta pra pintar fogão. Melhor marca de fogão de indução. Então, quanto mais for descendo, quanto mais for descendo, mais você vai conseguir encontrar oportunidades que ninguém tá olhando. E aí, conforme vai crescendo, aqui dentro dessas oportunidades, você vai aumentando. Vai seguindo essa lógica aqui da série D, série C, série B e série A. Vai dominar tudo aqui, mano. Vai começando, vai começando por aqui. Quando tiver aqui bem, dominou aqui, aí vai pra outra categoria. Depois vai pra outra, depois vai pra outra. Não dá pra começar indo direto na primeira. Eu até na série D, dá a quantidade de dinheiro, cara. Vamos ver lá. Tem umas páginas que vai dar 100, outra vai dar 150, outra vai dar 200, outra vai dar 50 por mês. Aí, quando tu junta tudo, um site faz 1.000, 1.500, 2.000. Aí, tu tem 10 sites. Aí, tu tem 10 sites, tem, tipo assim, 12, 15.000. É essa estratégia que todo mundo usa, cara. Igual àquele site que eu achei aqui, né? Fogão custo-benefício, fogão de embutir o cooktop, fogão elétrico, uma boca, qual o melhor? Olha aí. Fogão elétrico, uma boca, qual o melhor? Já começa a aparecer, tipo, ó. Mister Review, My Best. Começa a ficar fraco a concorrência. Entendeu? Então, quando eu falo eletrodoméstico, é fogão, liquidificador, panela, airfryer, faca. Tudo que tem na cozinha, mano. Tudo que tem na cozinha, tudo que tem na cozinha, entra na categoria eletrodoméstica. Não é your money, your life. Não precisa se preocupar com isso. É bem fácil de fazer. A concorrência é bem baixa. O ticket é bem alto. O fogão é caro. É mais do que 200 reais. Liquidificador também. Panela é caro. Panela é caro, mano. É fria. Tudo isso daqui. Faca também é caro. É conjunto de faca. Então, isso aqui passa em todos os filtros que eu falei pra vocês. Eu ensinei a fórmula, agora eu tô dando o mastigado. Eu só não coloquei só esses mastigados aqui pra vocês aprenderem a pensar, tá ligado? Porque aprendi a pensar. Como que eu cheguei nisso daqui? O segundo segmento aqui também, que é muito bom. Rob. Cara, olha só. Board Games. Instrumentos musicais. Barraca de camping. Drone. Vocês estão ligados no que é Board Games, mano? Jogo de tabuleiro. Vocês estão ligados no jogo de tabuleiro? O jogo de tabuleiro é uma parada maneira. É caro. Eu não sabia. Mas... Ó, melhores jogos de tabuleiro. São segmentos que não tem muita concorrência, sabe? Não tem muita concorrência. Esses sites, esses nichos assim. Aí tem melhor jogo de tabuleiro pra duas pessoas. Melhor jogo de tabuleiro pra adultos. Melhor jogo de tabuleiro de RPG. Melhor jogo de tabuleiro pra família. Melhor jogo de tabuleiro pra casal. Melhor jogo de tabuleiro pra jogar com os amigos. Tá entendendo? E aí se a gente for aqui na Amazon. Aí. 300 e pouco. 200 e tal. Tem uns até mais caros, mano. Tem uns mais caros. Esses aqui ainda tão baratos. Mas tem vários que são caros. Por mil reais, 800 reais. Ou 400 reais. 299. 229. 400. 675. Tem um tabuleiro bacana. É... Que mais? Drone. Drone também é uma parada que, tipo assim, muita gente tem drone, tá ligado? Gosta de drone. Como o hobby. Instrumento musicado. Já mostrei o case aqui do Léo. Fez um site de violão. E vendeu o site. Criou o site. Vendeu. Agora ele tá fazendo o site de jogo. De jogo de Xbox. De videogame e tal. Barraca de camping também. Mesmo esquema. Hobby. O cara vai acampar. Esses nichos aqui. Eles tem a conversão muito alta. Porque o cara que compra isso daqui. Ele não tá precisando de dinheiro. Tá ligado? Não é uma coisa que ele precisa peixinchar. Pô, o cara que comprou uma barraca de camping, mano. Isso não é uma necessidade. Não é uma necessidade de comprar uma barraca de camping. Se ele quer, é porque o cara tá com o tempo livre. Tá com o dinheiro. Enfim. Que é acampar. É um hobby. Então tem vários hobbies. Que podem ser explorados. Não é só você pensar aí. Hobby. Tem um monte de hobby que pode ser explorado. Beleza? O que mais que a gente tem? Esse outro segmento aqui também é muito bom. Casa e decoração. Casa e decoração. Cara, olha o que que tem em casa e decoração. Casa e decoração tem todo o setor de jardinagem. Sofá. Aspirador de pó. Cadeira de escritório. Casa inteligente. Tudo relacionado a casa inteligente. Fechadura inteligente. Lâmpada inteligente. Tomada inteligente. Isso tudo é uma parada maneira pra caralho. Entendeu? Sofá também. Muito massa. Vai ver o que tem na área de jardinagem. Bão de coisa dentro da jardinagem. Cadeira de escritório. Então casa e decoração também é um segmento muito bom. O outro segmento também. Viagens. Eu botei aqui estrelinha no viagem. Porque o viagens ele é diferente de todos os outros. Porque o viagens ele é um nicho que... A gente chama ele de nicho coringa. Porque... Ele pode ser qualquer coisa que você quiser. Tá ligado? Só que pra viagem. Pode ser mochila. Pra viagem. Entendeu? Aspirador de pó. Pra viagem. Drone. Pra viagem. Instrumento musical. Pra viagem. Barca de camping. Pra viagem. Board game. Pra viagem. Airfryer. Pra viagem. Panela. Pra viagem. Faca. Pra viagem. Faca. Qualquer coisa, mano. Pra viagem. Entendeu? Qualquer uma você consegue colocar pra viagens. Qualquer coisa. Certo? Então é um nicho que ele se adapta muito. E consegue explorar muito. Pra viagens. Mala. Porra. Mochila. É cadeado pra viagem. Qualquer coisa pra viagem. Então por isso que eu coloquei ele com a estrelinha. Porque as pessoas viajam muito, mano. Viaja um nicho muito bom. E ele acaba tendo a possibilidade de você... Explorar isso de uma maneira bem tranquila. Quinta categoria aqui que eu separei. Tecnologia. Tecnologia arrebenta. Só que a concorrência na tecnologia. Ela é bem alta. E eu particularmente eu não gosto. Mas é um super nicho. É um nicho muito bom. Por quê? A tecnologia. Ela é muito volátil. Ela atualiza muito, né? Então você tem que estar preparado pra você estar sempre atualizando. Então smart tv, notebook, monitor, coisa relacionada ao computador, teclado, teclado gamer. Cara, tudo isso daí são nichos muito bons. Tem muita pesquisa. Mas a concorrência é muito alta e precisa atualizar com muita frequência. Por quê? Tu faz, olha lá. Melhores notebooks de 2024. Antes de terminar o ano, essa lista vai atualizar umas 5 vezes. Então tu vai ter que estar sempre atualizando. O que é diferente de, por exemplo, você pegar panela. Mano, panela, panela. Não atualiza panela do jeito que atualiza notebook. Não atualiza faca do jeito que atualiza notebook. Não atualiza fogão do jeito que atualiza notebook. Entendeu? Não atualiza board games do jeito que atualiza notebook. Barraca de camping, não. Barraca de camping não tem como. Vamos lá. O sexto item. A sexta categoria, que também é muito boa. Suplementos. Eu até dei um spoiler ali, né? Creatina. Mas a gente tem vários outros tipos de suplementos. A gente tem whey protein, tem creatina, tem pré-treino, hipercalórico, ômega 3, colágeno. Tudo quanto é suplemento é bem no pique do creatina ali que eu mostrei para vocês. Entendeu? Tem bastante coisa. Colágeno, o que mais? Isso, tem muita coisa que suplemento. Suplemento tem bastante coisa. Então esses nichos aqui são os nichos muito bons para vocês começarem as pesquisas. Entendeu? São ideias que são muito boas. Como criar, posicionar e lucrar 6 dígitos com SEO. Esse é o tema do meu treinamento que está disponível gratuitamente para você aqui na descrição. Corre lá que as vagas são limitadas, hein?